Felicidade é ter Cristo ao meu lado E por Ele ser guardado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim muito feliz sou eu Felicidade é possuir o meu Jesus E todo dia levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é morar numa cidade Aonde tem paz de verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz E em Jesus eu tenho algo E por Ele já sou salvo Ele pode me guardar Felicidade é possuir o meu Jesus E todo dia levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é possuir o meu Jesus Felicidade é possuir o meu Jesus E sempre andar na sua luz E sempre andar na sua luz Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus E sempre andar na sua luz E sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar E sempre andar na sua luz 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 Obrigado.